Música A logística começou, hoje é o dia do Kaique Sur E aí galera, estamos aqui na Praia do Jack Considerada entre as 10 melhores praias do mundo Para praticar Kaique Sur, Kaique Sur Música 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 E aí, primeiro lugar, meu filho Henrique Estou te devendo essa mensagem desde que saí, né Eu te amo muito, espero que um dia a gente faça de novo essa viagem aqui Eu vou te levar pra você sentir isso que eu estou sentindo aqui Todo lugar que a gente chega, é uma emoção diferente Fico querendo conhecer a cultura, os locais Fico até muito nervoso com a chegada, a expectativa Então meu filho, um beijo pra você Seu pai te ama Música 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 Tchau. Tchau. Enquanto isso, o Maule tenta todo o curso pelo mar. Tchau. 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 Tchau.